Não, eu acho que nós perdemos a Copa porque jogamos com um time muito melhor que o nosso. Ponto. Vou lembrar 98. Se disse, ah, perdeu a Copa com o Ronaldo, ah, o Ronaldo bem, o Ronaldo naquela situação, a França atropelaria igual. Aí que tá, nós somos, eu digo sempre, nós somos um povo humilde em tudo. A única coisa, nós não temos humildade, temos arrogância e prepotência no futebol. Porque a gente acha que é o melhor do mundo, que o nosso time se sente melhor do que o nosso. E a gente não é, há horas. Há horas. Então, a derrota na Copa, assim, nós enfrentamos uma seleção que era muito melhor que a nossa, como 98. Isso foi fora do comum, o 7x1. Mas, muito difícil a gente ganhar da Alemanha. A seleção não tem que ser a preocupação da gente. A seleção é um reflexo. Você acha 30 jogadores aí, fácil, no mundo inteiro, em condições de compor o grupo da seleção. E vai ser uma seleção forte. Agora, se você tirar os jogadores que estão lá e fazer uma convocação só dos jogadores que estão no Brasil, 25, 30, você já vai ter um pouquinho de dificuldade. O nosso caminho é a base. Por quê? Porque você começa a preparar, desde o lado emocional, da preparação, né? O garoto saber qual é a responsabilidade que tem. E, principalmente, tá, eu acho, valorizar a qualidade técnica do guri. Nós temos que ter prioridade no garoto que saiba jogar. Agora, tem que ter profissionais que saibam disso. E a direção de cima, que tem que dar a direção, tem que saber disso. Precisa ganhar. O teu título é me botar três jogadores no time de cima por ano. Esse é o teu título. Eu bato nessa técnica. Eu acho que você tem que valorizar, fortalecer os clubes. O Brasil sempre vai ter uma seleção boa. Porque bastam 20, 22. O profissional, hoje, pra mim, deveria ser o jogador titular. O trabalho. Mas não só no profissional, lá de baixo. É pra trabalhar com os guris. Você olha que o guri sai. Com 18 anos, o garoto é pouco conhecido. Aí o treinador tem que usar. Ele entra e faz um gol no jogo importante. Na segunda-feira, ele mancheta tudo que é jornal. Essa sensação social, ele é tão um busto, Marieta, que eu acho que tem que ser preparado isso. Então, eu sempre defendi que os times têm que cuidar da cabeça dos guris lá de baixo. Quantas vezes você vê, assim, um time jogar maravilhosamente bem em casa e mal fora? Isso é emocional. E vou lembrar uma frase de 1980, 81, que o Lido roubou. Sueco. Então, ele dizia sempre assim, ó. Paulo, ele me chamou de mal. Os treinadores brasileiros deveriam viajar o mundo inteiro e ensinar técnica. E os europeus tinham que ir na América do Sul e ensinar tática. E você dizia ela em 1980. Parece sim, mas o passe com o pé direito, se você for canhoto, ou de pé esquerdo, se você for canhoto. Tem maneiras diferentes de trabalhar. Mas ele, eu acho que é o cara, hoje, principal. Eu não sei porquê. Não teria uma resposta, por exemplo, por que que nós, o treinador brasileiro, não treinamos na Europa? Eu não sabia. Pelo menos nos times de ponta. Quando eu falei para o Cantillotti, por exemplo, que no Brasil tinha time com 35 jogadores, ele olhou para mim, não acredito. Não tem qualidade de treino com 40, com 35, com 30 não tem qualidade de treino. Não tem como você dar qualidade para 35 jogadores. E ele, por exemplo, ele no Real Madrid, ele tem 19 jogadores e 3 goleiros. Mas qual é o segredo? Que é o que eu penso exatamente. Você tem que ter 18 jogadores em que você possa mexer e o time não cair de rendimento. Às vezes aqui no Brasil nós temos 35, que se tem 2, 3, 4, 5, você não tem o que fazer. Se não jogar, o time cai. Quando eu voltei em 2011, que eu comecei a pensar em voltar ao futebol, eu tinha esse desejo. Treinar a seleção em 2014 no Brasil. Mas aí, enfim, aconteceu um monte de coisa lá no Internacional, que em 3 meses eu saí, me demitiram. A minha opção é de pegar um time no início da temporada e fazer o time jogar como eu acho que o time tem que jogar. Eu entrei pelo seguinte, é quando começamos a falar, Mancini e eu, acho que 2 anos atrás, eu dizia para ele que nós tínhamos que, pelo menos, e que era o objetivo de valorização do treinador. Tudo bem, que é uma profissão extremamente difícil, extremamente gratificante também. Porque você mexe com a paixão. E eu digo, olha, nós temos que ter um tempo maior de contrato profissional. A minha ideia era um ano de contrato, no mínimo, ano esportivo. Não que o clube não pudesse demitir se as coisas não acontecem. Mas era fundamental você dar o tempo profissional. Até para os clubes pensam, eu não posso demitir, quer dizer, posso, eu tenho que bancar multa, eu tenho que escolher a minha lado profissional. E eu acho que isso ajuda, inclusive, os clubes e os diretores executivos. E isso também fortalece a relação daquelas pessoas que são importantes no futebol, que são os diretores, os presidentes, os executivos, que são quem, na realidade, mestre, e os treinadores. E é evidente que vai ter os lados que vão discutir um lado, vai achar que não é assim, que é assim, mas eu acho que botar numa grande mesa para que se possa chegar a um consenso que seja o melhor para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto